Vamos lá e mais uma partida no Fox, deixa eu tentar jogar, eu vou jogar o de um espaço, eu quase sempre jogo de dois, eu vou jogar o de um espaço. Ok, ele pegou a extensão mais comum na era pré-IA, e geralmente a maneira de provar, não provar, mas de mostrar que isso aqui não é tão bom, é fazer o shoulder hit, e aí o território não consegue se expandir muito. Aqui a gente tem duas opções, eu posso fazer Atari, ou posso, acho que, conectar, acho que as duas são viáveis. Geralmente é melhor fazer Atari, porque o PUNUK é muito valioso no começo da partida. E aí agora, eu acho que eu posso descer, mas também é simples o suficiente eu só conectar. É boa forma aqui no centro, pra mim. E você vê que o que ele ganhou aqui foi, tipo, três pedras, pra mim deixar um pouco mais sorte no centro. É três pontos, né? Pra mim não vale muito a pena isso. O duplo runner é o diosec. Quando ele não faz esse diosec, eu pego o canto, e a minha forma tá boa, e é bastante território. 9, 8, 7. É, isso não... Eu posso... É que eu vou acabar atravessando a forma dele, e ele tá bem fraco no topo. E esse grupo aqui ainda não tá claramente atacável. Não sei se eu... Não sei se eu... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É que eu continuo atravessando a forma dele. Agora acho que vale a pena eu empurrar. É, mas aí eu conecto. O grupo dele não desconecta nada, meu. Todos esses movimentos que ele tá fazendo, é meio que um grupo danificando o outro. 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, 8, 7. Eu posso tentar esse daqui direto, né? Mas eu acho que eu tenho alguns problemas de liberdade aqui Fica difícil de realmente tentar isso 9, 8 Obrigado. É, infelizmente ele ficou com muitos grupos fracos e eu atravessei a forma dele dos dois lados. Pelo menos ele reconheceu que estava muito ruim, né? E que ele ia morrer de qualquer maneira aqui. Bom, vamos lá para a revisão. Ok. Outro movimento que ele tem é este e a ideia é mais ou menos a mesma. Eu faço isto e aí ele pode fazer este e eu posso consertar o assim ou assim. Dependendo para onde tiver a escada e também é possível jogar assim e mesmo jogar para cá. Quando ele faz este é bem estranho fazer este direto, mas eu acho que também é possível. No começo da partida a gente tenta espalhar as nossas pedras. Para não deixá-las tão pesadas, tão juntas. Se ele fizesse este atari, ele pode até fazer este outro atari também, né? Porque eu não tenho ameaças de cor no começo. E aí se ele... Se ele fizer este... Não é muito bom, acho. Ele pode fazer este atari. Fazer assim. Não agregou muito valor, não. Ele pode fazer assim e aí... A minha forma ficou muito forte, eu acho, no centro. Então não vale a pena para ele. O just-sec é este, né? E aí ficaria alguma coisa assim. E aí eu posso descer. Este corte eu posso até capturar assim. Eu não preciso capturar... Eu não preciso capturar desta maneira. Se ele cortar. Apesar de que assim é uma forma bem forte também. Então... É uma opção também. Quando ele faz este, o meu canto fica grande e bastante limpo. Ele tem este movimento. E ele provavelmente deveria ter feito isso em breve ou agora. É... Porque é um movimento que dá força para ele. Mais para frente na luta também poderia ter feito a diferença. Aqui eu poderia ter feito algo assim. Mas aí ele iria me atravessar. Eu faço assim. E... E aí ele pode capturar esta pedra. Ela segura o território lá no topo. Eu quebrei um pouco do território aqui. Mas dá a impressão que eu perdi uma oportunidade. E perdi território também aqui. Então eu acho que eu tinha que empurrar por cima. E eu acho que ele tinha que bloquear. E aí eu estava planejando fazer este corte. Se eu fizer este corte, é um triângulo vazio. E também não está claro se eu consigo realmente capturar estas duas pedras. Ele pode descer e agora eu já não consigo mais cortar deste lado. Né? Porque tem assim. Tem algo assim. E... E se eu sair, ele pode continuar saindo, né? Então não tem como eu salvar estas pedras. Eu teria que fazer Atari. Mas ainda assim eu não consigo salvar estas pedras. Então teria sido um desastre se eu cortasse por aquele lado. Se eu cortar por este lado, aí é um pouco diferente, eu acho. Ele ainda pode fazer este. Se bem que não, hein? Talvez eu devesse fazer este primeiro. Aí ele conecta. E eu faço este, talvez. Mas ele ainda pode sair. Olha, essa forma é bem resiliente para ele, hein? Então ele tinha maneiras de me resistir em alto nível e... Talvez ficasse até melhor para ele, né? Se fosse assim... Hum... O negócio é que... É... Há maneiras de eu mais ou menos trocar. Por exemplo, se isso acontecer ou eu dar estas duas pedras. E aí eu posso, por exemplo, conectar. Ou fazer a box de tigre. E aí vamos... Digamos que eu tenha conseguido capturar este grupo. Eu dei bastante força para ele nessa região. E não está tão claro que eu consegui realmente capturar este grupo. Este grupo ainda pode... Mais para frente, por exemplo. Se ele sair para cá. E conseguir um ataque contra mim aqui. Mais para frente ele pode fazer este pulo. E realmente não está claro. Se eu conseguir capturar este grupo ou não. E talvez eu sofra um contra-ataque grande com este grupo. Então talvez eu... Tivesse que... Sei lá... Adicionar mais um movimento para cá. E aí o ataque contra o lado esquerdo pode ficar mais severo. Então tinha potencial para complicações ali. Hum... É... Ele tinha que descer. É... Porque se eu bloquear pelo centro. Aí ele conecta. Salvou as pedras dele. Expandia um pouco o território do topo. E eu ainda tenho este ponto de corte. E ter um ponto de corte como este. É o que pode fazer a diferença para o grupo do topo viver. Aí eu bloqueio para cá. Eu já não tenho mais ponto de corte nessa região. Aumenta o meu número de liberdades também. E destrói um pouco do território que ele tem no topo. É... Ele tem movimentos como este. É... Ele tem movimentos como este para proteger o território do topo um pouco. Mas quando ele faz isso ele aumenta ainda mais o número de liberdades que eu tenho com essas pedras. Que pode fazer uma grande diferença na luta. Aqui eu atravessei a forma dele. Os dois grupos fracos. Ele tem... É... Essa forma que está incompleta. Geralmente esta... Isso aqui é o que completa a forma, né? Mas ele não conseguiu jogar isso ainda. E eu jogo aqui para deixar permanentemente incompleta essa forma. E ele continua no desespero. Tinha este ponto fraco na minha forma. Mas... Eu posso simplesmente cortar. E... Ele não está forte o suficiente para fazer muita coisa contra mim. Se ele me atravessar, aí eu atravesso também. E aí ele pode realmente continuar tentando me atravessar. É... Aqui ele pode fazer este, né? E aí se ficar assim... Não pode ser problema para mim, hein? Faz algo desse tipo. Aí eu morro no topo, é isso? Tem este e este. Aí aqui... Faz o running, é isso? Tem potencial para eu morrer aqui. No... No canto. Se eu morrer no canto e tiver que capturar essas pedras aqui em gotê. Aí eu já não sei se é tão bom para mim. Ou... Talvez seja até bom para ele. Se acontecer algo desse tipo e ele fizer essa troca... Como eu disse, lembra? Antes... De tudo, né? Eu tinha sugerido de... É... De ele em algum momento fazer essa troca. Poderia ter feito a diferença neste caso. Mas aqui eu também tenho a opção de fazer este. E aí ele continua sem... Ter para onde fugir. Ele faz algo assim... Mas eu consigo cortar. Esse corte aqui não... Meio que não existe. Por enquanto. Talvez ele consiga... É... Talvez ele consiga fazer o... Talvez ele consiga fazer este movimento em center. E aí... Se eu fizer isto... Aí ele pode conseguir um olho aqui. Será que é isso? Aí eu... Eu acho que eu tenho que voltar. Não consigo nem capturar isto aqui. Porque se eu... Se eu capturar para cá. Aí ele pode fazer este. Né? Se bem que... Não tem problema, né? Então eu posso capturar. Ahn... E aí eu acho que ele... Tem que voltar. Ou já está vivo. Acho que talvez já esteja vivo, né? Acho que já está vivo. Porque eu posso... O máximo que eu posso fazer... É... Ele nem precisa fazer este Atari. Acho que já está vivo. Mas este resultado é muito bom para mim. Porque eu... Este grupo aqui não faz nada. No tabuleiro. É só um peso para ele. Eu solidifiquei muito mais território lá do direito. Ele não conseguiu fazer muito território nessa região também. Então... Seria muito bom para mim. Na partida ele fez esses movimentos e... Meio que acabou. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.